Eu só queria saber como José suportou Ao saber que seus irmãos por ele não tinham amor Queria saber também ao onde ele se formou Pra chegar lá no Egito e logo ser governado Foi chegando no Egito aquele moço tão só Muito nosso e muito humilde da família de Jacó E se tornando um dos maiores dos tempos de faraó Eu só queria saber onde o menino deixou Sua vara, seu caixado, seu alfoge de pastor Queria saber também qual foi o seu professor Que a escola teológica onde Davi estudou Lá na casa de Jessé, cumprindo seu papel Foi chegando ali por último diante de Samuel E recebendo a unção pra ser o rei de Israel Eu só queria saber aonde cursou Simão Mas conhecido por Pedro, muito amigo de João Queria saber também qual foi sua emoção Ao ganhar quase três mil almas em uma só pregação Para a grande multidão foi dizendo no entanto Não estamos embriagados porque estás em grande espanto Isto é o poder de Deus pelo Espírito Santo Para a grande multidão foi dizendo no entanto Não estamos embriagados porque estás em grande espanto Isto é o poder de Deus pelo Espírito Santo Não estamos embriagados porque estás em grande espanto Não estamos embriagados porque estás em grande espanto No entanto é o poder de Deus pelo Espírito Santo Onde anda aquele povo que tanto louvava a Deus Faz tempo que não vejo mais, eles desapareceram Procurei naquela igreja, onde eles pertenciam Mas não encontrei ninguém, parece que sumiram Eles sumiram, sumiram Eles sumiram, sumiram Eles sumiram E nunca mais irão voltar Eles sumiram, sumiram Eles sumiram, sumiram Eles sumiram E nunca mais irão voltar Naquele momento triste Começa um grande sofrimento Pessoas que chegam correndo Perguntando o que está acontecendo Fui correndo aos meus parentes Perguntar o que eles viram Mas não encontrei ninguém Eles também sumiram Eles sumiram Eles sumiram, sumiram Eles sumiram Sumiram Eles sumiram E nunca mais irão voltar Eles sumiram, sumiram Eles sumiram Eles sumiram, sumiram Eles sumiram E nunca mais irão voltar Eles sumiram, sumiram Eles sumiram, sumiram Eles sumiram Eles sumiram, sumiram E nunca mais irão voltar Eles sumiram, sumiram Eles sumiram, sumiram Eles sumiram, sumiram Eles sumiram E nunca mais irão voltar Legenda por Sônia Ruberti 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 da terra, onde existe a humildade, Deus tem liberdade para operar, pois o Senhor dos senhores, em meio aos louvores, Ele sempre está, ouve o nome do Senhor, cante com amor os salvos de Davi, seja um crente fiel, que dos altos céus Deus vai te ouvir, exalte seu nome santo, através do cantico que Ele te ensinou, pegue o instrumento seu, e louve a Deus como Davi novo, toca menino Davi, toca mais uma canção, ninguém pode resistir, vou dedilhar suas mãos, toca que Deus quer ouvir, lindos salvos de vitórias, pois todos que louvam a Deus, tem a esperança de morar na glória De tanto procurar amor e paz, você diz já não dá mais, e chora outra vez O coração cansado de sofrer, de olhar e nada ver, depois de tudo que já fez Seus valores reprimidos, um sorriso escondido, consequência que isso tudo traz E a única saída, pra sacruras desta vida, é Jesus e ninguém mais É só você deixar Jesus agir, entrar em teu caminho e prosseguir, obedecer a Ele que Ele pode te ajudar É só você abrir o coração, ajoelhar, pedir em oração, e só assim as coisas poderão mudar Amor assim, só Jesus Cristo tem, felicidade aqui, só Jesus e mais ninguém Seus valores reprimidos, um sorriso escondido, consequência que isso tudo traz E a única saída, pra sacruras desta vida, é Jesus e ninguém mais É só você deixar Jesus agir, entrar em teu caminho e prosseguir, obedecer a Ele que Ele pode Te ajudar É só você abrir o coração, ajoelhar, pedir em oração, e só assim as coisas poderão mudar Amor assim, só Jesus Cristo tem, felicidade aqui, só Jesus e mais ninguém Só Jesus e mais ninguém Só Jesus e mais ninguém Amor assim, só Jesus e mais ninguém Que... Música Quando Jesus voltar, que alegria será Vendo o céu se abrindo, a igreja subindo, que lindo será Quando Jesus voltar, que alegria será Muito além do céu, cantarei aleluia ao entrar lá no céu Quando Jesus voltar, que alegria será Eu vou dizer aleluia, aleluia, aleluia Quando Jesus voltar, que alegria será Eu vou dizer aleluia, aleluia, aleluia Música Quando Jesus voltar, que alegria será Música Vendo o céu se abrindo, a igreja subindo, que lindo será Quando Jesus voltar, que alegria será Muito além do céu, cantarei aleluia ao entrar lá no céu Quando Jesus voltar, que alegria será Eu vou dizer aleluia, aleluia, aleluia Quando Jesus voltar, que alegria será Eu vou dizer aleluia, aleluia, aleluia Porque você, eu vou dizer aleluia, aleluia e aleluia Amém Para mim também, que alegria será Eu vou dizer aleluia, aleluia e aleluia Amém sí, que alegria será Eu vou dizer aleluia, aleluia e aleluia Há momentos na vida que a gente chora Há momentos na vida que a gente sorri Mas a vida é mais linda que o pôr do sol Mesmo com lágrimas o importante é conseguir viver Se canto, se choro, o meu Jesus conhece bem o meu coração Mesmo com lágrimas te louvarei, Senhor No fim da luta receberei o meu galagão Há momentos que tudo parece tão escuro Palavras que às vezes ferem nosso coração Mas a vida é mais linda que o pôr do sol Mesmo com lutas cante a Jesus uma canção Se canto, se choro, o meu Jesus conhece bem o meu coração Mesmo com lágrimas te louvarei, Senhor Mesmo com lágrimas te louvarei, Senhor O meu Jesus conhece bem o meu coração Mesmo com lágrimas te louvarei, Senhor No fim da luta receberei o meu galagão Ele é os olhos do cego É a fala do mundo É as pernas do coxo É a canção do surdo Na fome do pobre Ele é o pão Do carente necessitado Ele é a saída No frio do mendigo É a cama aquecida É a força do homem Na tentação Ele castiga e açoita Aquele que ama E se for preciso Coloca na cama Mas logo socorre O seu filho na dor Olhos de chamas de fogo Estão te olhando Contemplam as lágrimas Que estás chorando Ele abala o inferno Em o nome do amor Ele cura, lepra, perdoa, pecado Ele é a cura do desenganado Ele é a vida pra quem quer viver Até o mar lhe obedece Tempestade passa Troca o sorriso Do rosto sem graça Se o homem está morto Ele faz renascer Portas se abrem Demônios se vão Quando clamamos Ao Deus de Abraão E virá em um trono de glória A julgar as nações Ele castiga e açoita Aquele que ama E se for preciso Coloca na cama Coloca na cama Mas logo socorre O seu filho na dor Olhos de chamas de fogo Olhos de chamas de fogo Estão te olhando Contemplam as lágrimas Que estás chorando Ele abala o inferno Em o nome do amor Ele cura Ele cura a lepra Perdoa pecado Ele é a cura do desenganado Ele é a vida pra quem quer viver Até o mar Até o mar lhe obedece Tempestade passa Troca o sorriso Do rosto sem graça Se o homem está morto Ele faz renascer Portas se abrem Demônios se vão Quando clamamos Ao Deus de Abraão E virá Em um trono de glória Julgar as nações Portas se abrem Demônios se vão Quando clamamos Ao Deus de Abraão E virá Em um trono de glória Julgar as nações Em um trono de glória Música E aconteceu num daqueles dias Jesus entrou no barco com os discípulos seus E disse passemos para outra banda do lado de lá Ouvindo a voz do mestre começaram a navegar Pois não sabiam o que ia acontecer Em meio a jornada enquanto navegavam Eles encontraram um grande temporal E subiam as ondas por cima do barco E o mesmo se enchia E estando eles em grande agonia Pelo mestre Jesus começaram a aclamar Jesus Cristo acalma o tempo E manda o mar secretar Ele diz onde está a vossa fé Porque temer as ondas do mar Se o teu barco está em perigo Comece agora a aclamar Só Jesus é o teu porto seguro É somente você confia Em meio a jornada Enquanto navegamos Se levantam ondas Se levantam ondas Neste bravo mar Com Jesus no barco Vamos prosseguindo Vamos prosseguindo Sem desvadecer Ele acalma o vento E faz a som da cessar E se estamos com ele É somente confiar Jesus Cristo acalma o vento E manda o vento E manda o mar secretar Ele diz onde está a vossa fé Porque temer as ondas do mar Se o teu barco está em perigo Comece agora a aclamar Só Jesus é o teu porto seguro É somente você confia Só Jesus é o teu porto seguro É somente você confia Por causa da palavra A palavra do Senhor Paulo e Silas foram entregues A prisão Tudo isso por dizerem a verdade Humilhados receberam punição Acorrentado foram os seus pés Chicotes Chicotes em seus corpos a bater Mas em meio ao sofrimento Cantavam com amor Um hino que subiu até o Senhor Que hino eles cantavam Quando tudo ali tremeu Porque o terremoto O que foi que aconteceu Foi o poder do louvor Que cantavam a Jesus Que cantavam a Jesus Cante o hino em mão Vai brilhar pra ti a luz Será? Será que hino eles cantaram ali? Eu queria saber Não tem mais cante na tribulação Que tudo Deus resolve Meu irmão Consagrando a sua vida Vai em frente Mesmo em sofrimento Se mostre contente Se o vento ao contrário Te pegar Suba ao monte Continue a cama Você vai cantar Você vai cantar O hino E o chão vai tremer E a glória do Senhor Vai te encher Que hino eles cantavam Quando tudo ali tremeu Porque o terremoto O que foi que aconteceu Foi o poder do louvor Que cantavam a Jesus Cante o hino irmão Vai brilhar pra ti a luz Eu acho que o hino foi esse igreja Mais perto quero estar Meu Deus de ti Vinda que seja a dor Queimeu na ti Eu tenho um amigo Que está comigo Todo momento Pertinho de mim Quando estou triste Às vezes eu choro Ele fala Meu filho Eu preciso de ti Neste momento Recebo alegria Eu saio com ele Falando assim Este amigo Eu não troco por nada Nem que eu sofra bastante na estrada Eu tenho um amigo Amigo pertinho de mim Eu tenho um amigo Que está do meu lado Que está do meu lado Eu não tenho medo Todos meus segredos Pra ele eu falo Eu tenho um amigo Que muito me ama Quando corro o perigo Jesus meu amigo Na hora me chama Na hora me chama Eu tenho um amigo Eu tenho um amigo Que está comigo Todo momento Pertinho de mim Quando estou triste Quando estou triste Às vezes eu choro Ele fala Meu filho Eu preciso de ti Neste momento Recebo alegria Eu saio com ele Falando assim Este amigo Este amigo Eu não troco por nada Nem que eu sofra Bastante na estrada Eu tenho um amigo Pertinho de mim Eu tenho um amigo Que está do meu lado Que está do meu lado Eu não tenho medo Todos meus segredos Pra ele eu falo Eu tenho um amigo Que muito me ama Quando corro o perigo Jesus meu amigo Na hora me chama Quando corro o perigo Jesus meu amigo Na hora me chama Quando corro o perigo Jesus meu amigo Na hora me chama Um dia eu conheci O real amor Quando a voz falou Em meu coração Eu que era perdido Miserável Pecador Essa voz Era Jesus O meu Senhor O dia eu conheci O real amor E esse mundo Para mim se acabou Toda alegria Toda alegria Hoje tenho Em meu viver Então ouça agora O que eu vou lhe dizer Venha ser feliz Como hoje eu sou Venha ser feliz Como eu sou Largue o mundo E vem para o Senhor Verais que a sua vida Terá outro valor Saberais que só Jesus É o Senhor Desde que conheço Esse amor Minha vida É louvar Ao meu Senhor Preso Preso Eu vivia Mas livre Agora estou Porque um dia Jesus Cristo Me salvou Venha ser feliz Como hoje eu sou Largue o mundo E vem para o Senhor Vem para o Senhor Vem para o Senhor Vem para o Senhor Verais que a sua vida Terá outro valor Saberais que só Jesus É o Senhor Saberais que só Jesus É o Senhor Saberais que só Jesus É o Senhor É o Senhor Que você É o Senhor Não É o Senhor 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 A Barra Com fé e coragem Levando a mensagem Fazendo missões Ao Senhor entreguei minha vida E as almas perdidas Estendendo as mãos Às vezes por fora cantando Ou dentro chorando Saudade dos meus Que ficaram distantes chorando Enquanto vou levando A mensagem de Deus Vou sorrindo Vou chorando A mensagem tem que levar Vou sorrindo Vou chorando O que importa é as almas ganhar Preço alto custa ao missionário Que faz o trabalho Por fé e amor Caminhando em duros caminhos Pisando em espinhos E oferecendo flores Muitas vezes mal compreendido Chorando escondido Pra ninguém ver Porém certo que a grande vitória Já está em memória Diante de Deus Vou sorrindo Vou sorrindo Vou chorando A mensagem terei que levar Estão sonhando Estão chorando O que importa é as almas ganhar É por isso que estou pedindo Que fiquem orando Em meu favor Pra que eu possa vencer Pra que eu possa vencer As barreiras Também as trincheiras Que nos causam dores Sei que às vezes Sei que às vezes não agrava todos Nem mesmo Jesus conseguiu agradar Porém mesmo com amor humano A todo seu amo Não posso negar Vou sorrindo Vou chorando A mensagem terei que levar Vou sonhando Vou chorando O que importa é as almas ganhar O que importa é as almas ganhar O que importa é as almas ganhar Hoje vou sair na rua Porque a luta continua Seja com sol ou com chuva Se aproxima o inimigo E eu tenho que malhar trigo No lugar de espremer o lugar Parece até que o Senhor Não ouve o nosso clamor Nem vê nossa situação Com um olhar de sofrimento E uma forte dor no peito Lá vai indo o Gideão Mas ao entrar no lagar O anjo ali está Para falar com aquele moço Não temas nenhum perigo Porque o Senhor é contigo Tu és varão valoroso Gideão não entender Mas o anjo esclareceu Esta mensagem do céu Saiba-se hoje, filho meu Que o Senhor te escolheu Para lutar por Israel Muita gente, meu irmão Não entende aprovação Grita, lamenta e chora Grita, lamenta e chora Beleja Alistado para a guerra Contra os males desta terra Lá vai o forte guerreiro Libertando o oprimido Curando muitos feridos Pelo sangue do sangue do cordeiro Revesti-vos irmãos meus Das armaduras de Deus E entrai nesta peleja Porque o Senhor te chamou E também te alistou Para lutar por esta igreja Pai Gideão Manda tocar a buzina Que a vitória vem de cima Vem do todo poderoso Pai Gideão Valoroso Valoroso Manda tocar a buzina Que a vitória vem de cima Vem do todo poderoso Vem do todo poderoso Ser feliz é ter alguém Sempre perto de você Alguém em que você possa confiar Que nos momentos mais difíceis Ele te estende a mão Te dando forças pra continuar Siga em frente Não olha atrás não Mesmo que as luzes venham Tu irás vencer Não há barreiras Nem fortalezas Não há nada que resista O nome de Jesus Siga em frente Não olha atrás não Mesmo que as luzes venham Tu irás vencer Não há barreiras Nem fortalezas Não há nada que resista O nome de Jesus Amor de Deus Amor de Deus Amor de Deus Ser feliz é ter alguém sempre perto de você Alguém em que você possa confiar E nos momentos mais difíceis ele te estende a mão Te dando forças pra continuar Siga em frente, não olhe atrás não Mesmo que as lutas venham, tu irás vencer Não há barreiras, nem fortalezas Não há nada que resista o nome de Jesus Siga em frente, não olhe atrás não Mesmo que as lutas venham, tu irás vencer Não há barreiras, nem fortalezas Não há nada que resista o nome de Jesus Não há nada que resista o nome de Jesus Não há nada que resista o nome de Jesus Jesus Você mudou a minha vida Você me fez feliz Você mudou meus pensamentos Tudo que eu sempre quis Você me mostrou a verdade E fez raiar a luz Em cima da terra Não há, não há No fundo do mar Não há, não há Está ao meu lado Ninguém é maior que Jesus Em cima da terra Não há, não há No fundo do mar Não há, não há Está ao meu lado Ninguém é maior que Jesus Não há, não há, não há Você mudou a minha vida Você mudou a minha vida Você me fez feliz Você mudou meus pensamentos Tudo que eu sempre quis Você mudou a minha vida 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 Ninguém é maior que Jesus Ninguém é maior que Jesus Em cima da terra não há, não há No fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Sonho escondido Por Deus Tenho um chamado em minha vida Através do louvor Levarei sua palavra Por onde eu vou Através do louvor Levarei sua palavra Por onde eu vou Desde o ventre da minha mãe Jesus me escolheu Pra sua palavra Anunciar Por onde eu passar Eu sou escolhido Por Deus E de Jesus eu vou falar Em todo lugar Pois com seu sangue Me comprou Hoje sempre louvarei Eu sou escolhido Eu sou escolhido Por onde eu vou Por onde eu vou Por onde eu vou Por onde eu vou Vamos falar Vamos falar em todo lugar Pois com seu sangue Pois com seu sangue Nos comprou Hoje sempre louvaremos Hoje sempre louvaremos ao Senhor Hoje sempre louvaremos ao Senhor Eu sou escolhido Eu sou escolhido